Meninos e meninas, a Discoteca Tendas apresenta o Balão Mágico. Esse balão está estourando nas paradas de sucesso por um precinho que você só encontra na melhor discoteca do Rio. Tendas, a discoteca de ouro. Prenda quem você gosta com essas algenas. HIT, o novo HIT da ESCA. Um cafezinho, um suco bem gostoso, uma sobremesa especial. Tudo isso é doce menor, a mais completa linha de adoçantes e dietéticos. Nos seus melhores momentos, doce menor. Se você trabalha em emissora de TV, produtores de vídeo, fabrica equipamentos ou tem interesse na engenharia de televisão, participe do segundo seminário técnico da SETE. Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. 29 e 30 de junho, no Rio Palace Hotel, onde serão debatidos, entre outros assuntos, High Definition, Câmera CCD, atualização da norma PAU-M. Apoio Murilo Chaves Leiloeiro, a mais completa estrutura para vendas em leilão. Ligue 224-1430. Eles estão de volta mais engraçados do que nunca. Jones, Calleran, Feckler e Tuckleberry. Com policiais como estes, não existem problemas. Loucademia de Polícia 6. Cidade em estado de sítio. Lançamento nacional 29 de junho. Para você não ficar com cara feia na hora de comprar, venha direto para Arapuã. Veja por quê. Toda linha CCE está em promoção em três pagamentos sem acréscimo. Só esta semana. Arapuã, onde você tem mais por menos. Vem festejar, mas essa emoção não são dez anos de um tempo feliz. Então, Sandeim. Todo sabor que você sempre quis já provou e aprovou. McDonald's. Nesses dez anos aqui com você. McDonald's é sabor e prazer. Este é o começo, que gostoso que é. Tudo é festa. São dez anos com a gente. McDonald's. Liga a luz. É pra valer a emoção que estou sentindo. Com corra, corra. É uma só pra valer. Martini Bianco. Martini Bianco. Martini Bianco. Martini Bianco. Só três dias, três produtos no CB. Baratíssimos. Arroz Uruçá, frango carcaça e leite moça. É só até sábado, aproveite. Tão barato que as quantidades são limitadas. CB. Barato todo dia. Amanhã no Globo Repórter. As mais recentes descobertas sobre a mente humana. As últimas revelações sobre o desenvolvimento do cérebro da criança. Amanhã no Globo Repórter. É de novo.